Samel, apresenta, a Amazônia vai tremer, um encontro de gigantes, lutadores do Amazonas, Roraima e Tocantins. Quem vai levar o cinturão do maior evento de MMA da região norte do Brasil? Copa Norte de MMA 2021, seletivas em Boa Vista, Palmas e Manaus. E a grande final no coração da Amazônia. É a hora de conhecer novos talentos e valorizar a força que vem do norte. Realização Grupo Norte de Comunicação. Realização Grupo Norte de Comunicação.